Boa noite, solidão Quero ver-me à tua mão Como a chama de uma vaga Que dá-me uma noite escura Os teus dedos, solidão Despeiteiam a saudade Que ficou no lugar dela Espalhas de saudades pro chão E contra a minha vontade Lembras-me a vida com ela Só tu sabes, solivão Angústia que traz a dor Quando o amor é gente negra Como quem perde a razão Afogamos nosso amor Do orgulho que nos segue Amém 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 Com o coração na mão Vou prazer-te sem fingir Que não me fales mais dela Boa noite, Solimã Agora quero dormir Porque vou sonhar com ela Boa noite, Solimã Agora quero dormir Porque vou sonhar com ela Boa noite, Solimã